Profissão, conheça agora o trabalho da Esquadrilha da Fumaça nas palavras de um fumaceiro. Os detalhes com o repórter Lucas Navarro. O Esquadrão de Demonstração Aérea, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, é a principal agente de comunicação social da FAB, Força Aérea Brasileira. A Esquadrilha originou-se pela iniciativa de instrutores de voo da antiga Escola da Aeronáutica, sediada na cidade do Rio de Janeiro. Em suas horas de folga, os pilotos treinavam acrobacias em grupo, com o intuito de incentivar os cadetes a confiarem em suas aptidões e na segurança das aeronaves utilizadas na instrução. João Carlos Stefan, integrante da corporação, conta sobre a emoção de fazer parte desse grupo e a sua função dentro da Esquadrilha. É um privilégio muito grande, né? Para mim é um orgulho, uma honra muito grande fazer parte da família fumaceira, porque nem todos têm o mesmo privilégio que eu tenho, né? Que eu consegui, junto de muitos anos, estar participando na Esquadrilha da Fumaça, que desde 1982 que eu estou colaborando, participando junto com a Esquadrilha da Fumaça. Tive o privilégio em 1997 de ganhar o título de Fumaceiro Honorário, que essa foi a forma que a Esquadrilha encontrou de poder agradecer aquelas pessoas que colaboram diretamente ou indiretamente, né? Ajudam a Esquadrilha da Fumaça. O Fumaceiro Honorário procura colaborar com a Esquadrilha em todos os aspectos, né? Que a Esquadrilha necessita, dentro daquelas possibilidades que você esteja num local e a Esquadrilha possa precisar. Stefan comenta a grande procura de solicitação para a apresentação da Esquadrilha. A Esquadrilha tem demonstrações para todo o Brasil e para todo o mundo. Ela é uma solicitação muito grande de pedidos, né? Que são feitos para a Esquadrilha demonstrar em todos os países do mundo. Mas, infelizmente, ela não tem condições de atender todas as cidades. Que ela poderia se apresentar porque são muitos pedidos e ela procura atender de acordo com a agenda. Questionado sobre uma apresentação favorita, o Fumaceiro Honorário se divide e diz que não existe uma em especial. Todas as demonstrações, você vibra, a adrenalina está sempre a mil em todas as demonstrações. Então, não posso dizer que uma demonstração que mais marcou. Todas elas é a mesma emoção e sensação. Todas as demonstrações é muito bonita, você vibra do mesmo jeito. E explica como se tornar um membro da Esquadrilha. Para você fazer parte da Esquadrilha da Fumaça, você tem que ter, no mínimo, 1.800 horas. Sendo que 800 horas tem que ser de instrução de voo aqui na Academia da Força Aérea em Pirata Segunda. O Espírito de Equipe congrega esforços para que o objetivo final da Esquadrilha da Fumaça, junto à Força Aérea Brasileira, seja atingido. Divulgar o seu trabalho no Brasil e pelo mundo. O verdadeiro Espírito Fumaceiro está literalmente no ar. A escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016 é destaque nos jornais do mundo todo. Entre eles está o El País da Espanha e o Times da Inglaterra. O New York Times, a manchete principal foi que os Jogos Olímpicos vão para a América do Sul pela primeira vez. Gastronomia. Acompanhe agora o nosso quadro de culinária, cozinha, demorou. Para essa edição, será ensinado como se faz um arroz de forno prático e delicioso. Para a galera aí de casa, está começando o quadro de culinária aqui do UISCA Faculdades. Mas cozinha demorou. Para você que não tem muito tempo, tem uma vida corrida, e na sexta-feira, depois da faculdade, resolve convidar a galera para comer alguma coisa em casa, hoje a gente vai ensinar você a fazer um arroz de forno delicioso. Aqui com o nosso Sapo Joe. E o meu ajudante, Thiago Machado. Bom, vamos começar a apresentar aqui os ingredientes. Nós vamos usar aqui no arroz de forno, um quilo de carne moída, quatro cebolas picadas, um quilo de batata para fazer o purê, três tomates pequenos, um pimentão médio, cinquenta gramas de azeitona, uma cabeça de alho, quinhentas gramas de queijo provolone, e um pacote de batata palha. A batata palha a gente vai usar para estar fazendo aí a salada que acompanha esta magnífica obra de arte. Não deixando, não podemos esquecer também de um quilo de batata, que vai no prato principal. Beleza, galera? Show de bola, hein? Vamos lá. Vamos, Joe! É! Beleza. Bom, a gente já deu uma adiantada, já fez o purê de batata, e agora a gente vai começar com o arroz. Jogar o arroz, preferência lavar, mas se não tiver tempo para lavar, não lava. Certo? A gente estava usando aqui um um arroz de primeira, tá certo? Tem que fazer as coisas direitinho. Vai, Paz, deixa eu lavar não. Ó, sempre esquentando a água, antes de... É, esquentar a água antes, já vai. Colocar o arroz, tá certo? Só a água, se você quiser fazer o... ela como o dobro, da posição que você colocar de arroz, dá certo. Não tem tão profissionais como nós aqui, que já está adaptado no dia a dia, só no olho mesmo, certo? Seguir a medida que eu falei, o arroz fica soltinho. bom, esquecendo um pouquinho do arroz, a gente vai começar com a carne agora. Vamos lá, a carne. Depois de fritar as coisas aí, a gente vai colocar a carne. cuidar com cuidado, viu? É, não pode... Pra não se queimar. Não desperdiçar a carne, né? Porque você tem que ver que um ser vivo morreu pra... pra gente poder tá fazendo esse prato aqui. Então a gente tem que respeitar muito isso aí, né? Ó, aqui ele vai... Dá uma terminada de se enfogar, pode atempar um pouco pra dar uma... Não vai deixar muito tempo, hein? Grudou no fundo. É terrível. Aí, galera, então... Montando agora o arroz por camadas. Deixar ele bem uniforme, tá? Pra camada ali. De carne. De carne. Tá, ó. Pra vocês verem como ficou. Ó, como ficou. Tá? Bem molhadinho. Hum! Bom. Feita a camada de carne. A gente entra... Com a camada de... Com o purê. Purê de batata. Essa colher que tá... Gente, o purê pra ficar bom tem que amassar ele com a... batata quente, tá bom? Se vocês tiverem um... Um recipiente maior, vocês podem fazer diversas camadas, tá certo? Nesse aqui, no caso, a gente... Vai fazer uma camada... De carne. Uma de arroz, uma de carne e uma de purê. Tá? A gente agora reveste com o queijo. Pra finalizar, é o queijo. Bom, depois de feito, montado o arroz no... Nesse... Aqui é chamado de pirex, né? De vidro. Esse recipiente. A gente vai levar ele no forno por cinco minutinhos. Eu não sei, aqui é o nosso forno industrial. Na sua casa pode ser que demore um pouco mais, mas... É, mas não passa de dez minutos. É derreter o queijo e dar um pouquinho de consistência ao prato. Tudo bem? Vamos levar o forno então, sabe? Bom, galera, sapo, finalmente ficou pronto o nosso prato. Vocês podem dar uma olhada, tá quente. E... Não vai dar pra pegar na mão, mas dá pra vocês terem uma noção. Ó, o queijo derreteu, tudo. Bacaninha. Tá aí, galera. Nosso prato. O nosso prato. Uma delícia. E solta o sapo. Solta o sapo. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. O Enfoco TV fica por aqui. Até a próxima edição. O Enfoco TV fica por aqui. Obrigado.